Beleza, beleza! Netinho Brito mais uma vez aqui no canal Fazendo o melhor do romantismo pra vocês aqui, tá bom? Beleza! Andam dizendo que você vai me deixar Estão querendo ver meu fim e a minha dor Eu não entendo a maldade dessa gente Gostam de ver alguém sofrendo por amor Fico pensando o que será da minha vida Se eu já nem sei o que fazer pra te agradar Quando te abraço não sinto o mesmo calor Me vira o rosto quando vou pra te beijar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Os meus amigos me perguntam por você Fico calado sem saber o que falar Mudo de assunto, digo coisas que nem sei Mas que bobagem se não dá pra disfarçar Meio sem jeito, puxo o carro e vou embora Alucinado fazendo os milheiros cantarem Ligo bem alto o som da minha caminhonete Pra que ninguém me escute e soluçar Em nossa casa anda tudo diferente Já não tem graça, não tem gosto, nosso amor Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Um dia desses pego tudo e vou embora Um dia desses pego tudo e vou embora Buscar lá fora quem me ama e dá valor Beleza, 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 mais uma pra vocês todo carinho Bora falar de amor Quando eu vejo a chuva caindo do céu Me lembro do céu Me lembro do céu Pouco a pouco foi sumindo Meu coração não suportou Então eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei Ao ver um pedaço de mim me dizendo adeus Quantas noites vou passar Mas juro, querida, que vou esperar por você Querida, eu não sou de aço e não aguentei Te vendo acenando a mão Te vendo acenando a mão Me dizendo adeus Foi triste ver você partindo Pouco a pouco foi sumindo Meu coração não suportou Então eu chorei Eu chorei Eu chorei Chorei Ao ver um pedaço de mim me dizendo adeus Quantas noites vou passar Mas juro, querida, que vou esperar por você Mas juro, querida, que vou esperar por você Eu chorei Chorei Ao ver um pedaço de mim me dizendo adeus Quantas noites Quantas noites vou passar Mas juro, querida, que vou esperar por você Beleza, beleza Bora fazer mais pra vocês Com todo carinho, netinho bonito aqui ao vivo Mais uma vez aqui no canal Beleza, vocês que não é inscrito aí no canal Por favor, se inscreva aqui no canal E compartilha aí, tá bom? Beleza? Por onde anda a mulher Que um dia Foi dos sonhos meus Por onde anda a mulher Que um dia Me disse adeus Não sei ao certo se está em outros braços Ou me esquecer Mas estou te amando Pra você Deixando a mulher Deixando a saudade em meu peito Sentindo a falta do seu grande amor Por onde anda a mulher Por onde anda a mulher Que um dia Saber se ainda Saber? Saber se ainda me ama Ou vai me ama Ou vai me ama Ou vai me dizer que é melhor te esquecer Vem devolver o meu sorriso Que um dia Que um dia você levou Deixando a mulher Deixando a saudade em meu peito Deixando a saudade em meu peito Sentindo a falta do seu grande amor Tchau, 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 tchau